Música Recebam-na, como ela merece, convosco, Margana! Música Eu quero tomar esta noite, o bem de tua lua Contigo passeando em mim, o coração do nosso amor Afecho este amor e respeito, afecho este vida de novo Talvez se esquecer o passado, tentar novamente Convido-te a somar, o bem de tua lua Tens que saber, tu te amo, tu morrinho, o ar Convido-te a parar, não é noite, gostarás Já que me perdoas, eu te quero demais Quero demais Deixamos para trás os recolhos, não parei a pena Pensei-me, foi que tudo isto, foi só uma boba Que nunca vi tantas dúvidas, que nunca fiz tantas locuras Tudo o som do malvado, foi tudo o passado Convido-te a somar, o bem de tua lua Tens que saber, tu morrinho, o mar Convido-te a parar, não é noite, tu esperas Já que me perdoas, eu te quero Ai, eu te quero demais É, eu te quero demais Ai, vem, abraço do meu ponto, esse é o teu carão Vem ser na minha vida para sempre Convido-te a sumar o velho de lua Tenho que saber que te amo como nenhum mar Convido-te a parar no meio-noite dos caras Já que me perdoa se te quero, ai eu te quero demais Ei! Convido-te a sumar o velho de lua Tenho que saber que te amo como nenhum mar Convido-te a parar no meio-noite dos caras Já que me perdoa se te quero demais Convido-te a sumar o velho de lua Tenho que saber que te amo como nenhum mar Convido-te a parar no meio-noite dos caras Já que me perdoa se te quero demais Ei! E assim Convido-te a armonia de lua Você vai lésar comigo Vê-te a sumir de um cabelo Que eu prometo da atré O se ia na futura Você vê o velho Que se liga pelo meu par E a teura só cumprir a quem é Ch Fecham Que eu quero amar, amar Dança comigo e não se achar em mim Dança comigo e não se derrubar em si Dança comigo e não se afastar no seu lugar Dança comigo e não se afastar no seu lugar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL